Senhor presidente, evidente que é importante o melhor ambiente de investimento para o empreendedor, principalmente o pequeno e o médio. Ninguém é contrário a uma liberdade econômica, a uma desburocratização que permita o pequeno empreendedor investir. Mas o problema é que essa medida vem carregada de um retrocesso brutal ao mundo do trabalho. Então, sobre esse destaque do pessoal, nós falamos dos domingos. Esta medida diz que o patrão pode pegar o domingo e trocar essa folga por um dia da semana sem pagar extra ao trabalhador. O domingo é o momento onde esse trabalhador pode conviver com o seu filho. Se a sua folga for jogada por uma terça-feira, ele não vai encontrar o seu filho e vai ser obrigado a trabalhar no domingo. Não venha me dizer que isso vai ser um acordo entre o patrão e o empregado, porque nós sabemos que isso não é real. Ele vai ser obrigado a trabalhar no domingo. Essa lei não é para o pequeno empreendedor, é para aumentar a exploração sobre o trabalhador.